Bom dia! Com alegria! Vem, 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 vem junto com o apresentador do povo! Totalmente 11 horas, muito obrigado pela sua audiência! Estamos chegando no ar, chegando junto com tudo! Terça-feira, 26 de dezembro de 2023! Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que sempre está ligado com a gente aqui no SBT Interior, você sabe, o homem da ripada está de volta e com tudo, hein? É, batendo forte, olha, hoje dia da lembrança e para não esquecer, a notícia chega primeiro aqui, espero que esteja tudo bem com o senhor, com a senhora, com as crianças, titio, titia, vovô, vovó, vem junto com o Sandro Pires! Estamos ao vivo, como é que foi de Natal? Tudo bem? Comeu bastante peru, não deu? Aqui é o frango mesmo? Leitoa, não perdoa, leitoa! Vamos juntos, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia! A gente começa com a informação que aqui é o nosso carro-chefe primeiro impacto interior! Atenção à notícia que pede passagem pedreiro mata irmão com facada no dia de Natal em Sales! Vamos acionar agora a Jéssica Tábuas, que tem todos os detalhes desse caso! Bom dia, Jéssica! Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o primeiro impacto. Olha, segundo informações aí da polícia, né, a equipe estava ali fazendo patrulhamento pelas ruas de Sales quando foi acionada, então, pra atender essa ocorrência de uma briga entre irmãos. Só que chegando no local, a polícia percebeu que se tratava de um crime. E segundo informações, a vítima de 40 anos teria sido morta pelo irmão de 49 anos com uma facada no peito, viu, Sandro? Essa faca estava bem ao lado do corpo da vítima, ali no local, a faca foi apreendida, né, pra passar aí por uma análise. E esse homem, então, suspeito de ter praticado esse crime, o irmão da vítima, ele foi levado pra delegacia. Lá, ele acabou confessando a autoria do crime e disse que fez o que fez pra se defender das agressões que vinha aí se defendendo, as agressões que vinha sofrendo desse irmão, viu, Sandro? Esse homem foi levado pra cadeia de Catanduva, agora segue à disposição da justiça e a polícia tá investigando esse caso. Meu Deus do céu, imagina só, Natal, dia de confraternização, em que as famílias se reúnem, irmãos vêm de fora, vêm de longe pra visitar os outros ali, troca de presentes. E infelizmente a gente já abre a edição do primeiro Impacto Interior com uma notícia triste como essa. Agora, Jéssica, você tem informações sobre o que teria motivado esta briga dos dois? Sim, o segundo que consta no boletim de ocorrência, Sandro, a vítima era usuária de drogas e ela, juntamente com o irmão, teriam ido pra José Bonifácio, uma cidade próxima, pra comprar drogas. Só que essa compra, por algum motivo, não deu certo e na volta, então, pra Salles, no caminho, eles já começaram ali a brigar dentro do veículo e chegando, então, na residência, as agressões começaram e foi aí que o irmão mais velho acabou matando esse irmão mais novo, viu, Sandro? Olha, é aí que a gente comprova, as drogas estão acabando com a nossa sociedade. Infelizmente, né, mesmo quem não usa, né, acaba sofrendo com a violência gerada em torno do entorpecente, da venda, do consumo, mas aí, ó, por conta do consumo dos dois, uma desavença e aí chegaram as vias de fato, né, vai saber se já não teve outras ocorrências também de agressão e tentativa de assassinato, né, mas agora, né, infelizmente, concretizando o fato, irmão mata irmão no dia de Natal. Obrigado, Jéssica, pelas informações. Daqui a pouquinho, ela volta e a gente vai rodando a informação, porque você sabe, você está no primeiro Impacto Interior aqui, ao vivo, pelo SBT. Daqui a pouco, duas pessoas morrem em acidentes de trânsito na região. Jó Camaluli. É isso mesmo, Sandro, os acidentes foram registrados em Salles e Tanabi, e um deles, um pedestre morreu enquanto tentava atravessar uma rodovia da região. Então, ficou alerta aí para todo mundo antes de pegar a estrada. Daqui a pouquinho, eu te trago todos os detalhes de como eles foram registrados. Ok, obrigado, Joca. Olha, o perigo são os riscos frequentes nas estradas da nossa região. Muitos desses acidentes ocorrem devido à imperícia e é isso que, inclusive, a polícia está tentando combater e vale a conscientização aí de todos que vão pegar as estradas. Até porque a gente teve o Natal, mas tem um ano novo por aí. Muita gente já pegando a estrada hoje para ir curtir uns dias de folga, seja no rancho, na praia, na casa de parentes. Atenção, um jovem de 23 anos morreu e um outro de 20 ficou ferido depois de atropelarem um cavalo na rodovia em Urupeis. Meu Deus! Olha, segundo o boletim de ocorrência, os dois estavam em duas motocicletas quando o animal invadiu a pista e os dois bateram contra ele, contra o bicho. Um dos jovens morreu no local e o outro foi socorrido até o pronto-socorro de Urupeis e transferido em estado grave para Catanduva. O animal também morreu no local e foi retirado para o acostamento. Não foi possível identificar quem era o dono do animal, porque ele tem responsabilidades em cima. A gente fala sempre sobre acidentes envolvendo animais de grande porte que podem causar mortes, seja com um carro, com outro tipo de veículo, mas com moto quase sempre é fatal. As causas do acidente aí, o porquê que esse animal saiu pela porteira, pulou, estourou uma cerca, isso daí vai ser apurado. Inclusive, saber de quem era este animal que tem responsabilidades em cima do fato. Os nossos sentimentos aí aos familiares desse jovem vão se torcer pela recuperação do outro. É triste ver um caso como esse, imagine só, pleno Natal, com a amiga aí destruída por conta de um acidente que poderia ter sido evitado. Atenção, o homem de 25 anos capotou o carro enquanto voltava de Olímpia para Severínia. Nós temos as imagens aí do veículo. Atenção, atenção Olímpia, atenção Severínia. O acidente foi ontem no final da tarde, próximo a Álvora. Segundo a polícia, o homem perdeu o controle do veículo e capotou. Ainda não se sabe o que motivou este capotamento. O jovem foi socorrido pelo SAMU de Olímpia em estado de saúde estável. As causas do acidente serão investigadas. Como você viu aí, tempo bom. Durante o dia foi esse acidente, então provavelmente não tenha sido um animal cruzando a pista. Talvez aí perdeu o tempo numa curva. É difícil a gente fazer qualquer afirmação. A gente vai continuar acompanhando esse caso, tá bom? Vamos agora acionar a nossa equipe? Aqui a notícia não para e ela chega primeiro aqui no SBT. Primeiro impacto interior. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho eu vou chamar a sua participação através do WhatsApp. Não pisca não que você perde a notícia, hein? Operação de fiscalização nas estradas da região, feita pela Polícia Rodoviária, termina meia-noite. Mas os números já chamam a atenção. Repórter Joyce Cremonese tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que acompanha a gente. A operação termina aí a meia-noite desta terça-feira, mas a Polícia Rodoviária Estadual e Federal já enviou pra gente algumas informações, um balanço aí prévio. Na região de Presidente Prudente, por exemplo, foram registrados 12 acidentes e um deles com vítima grave e nove com vítimas leves. Pelo menos 69 pessoas foram pegas, Sandro, dirigindo, embriagadas. Foram 77 ultrapassagens proibidas, registradas e 14 pessoas dirigindo, utilizando o celular. Já em Araçatuba também foram registrados 12 acidentes com cinco vítimas leves, duas vítimas graves, sendo uma delas que infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Em Araçatuba, 10 pessoas, então, na região, né, nas estradas da região de Araçatuba, 10 pessoas foram pegas, dirigindo, embriagadas. 27 ultrapassagens proibidas, viu, Sandro? E em Rio Preto, a Polícia Rodoviária Federal enviou pra gente um balanço também prévio com dois acidentes, sendo duas pessoas feridas. As pessoas têm que ter a consciência, tirar folga é muito bom, viajar é gostoso, visitar um parente, curtir os dias de folga no rancho, piscina, na praia. Até mesmo você, ah, eu vou tirar o dia aí pra ir no shopping, né, fazer compras, é muito gostoso, mas tem que ter muito cuidado com as estradas. Os riscos são muitos, né, e o problema, Joyce, é que muita gente, ah, tem fiscalização, tem radar, diminui a velocidade, respeita a sinalização, tem medo, né, porque fala, ah, vai doer no bolso, vou poder receber uma multa. E não espere ter fiscalização pra você obedecer as regras. A polícia constituída está aí pra preservar a vida, é a nossa vida, é a sua, de todos, né, e não adianta nada a gente seguir as regras e se o outro não segue, né, enche o caneco na festa lá de fim de ano, aí volta pra casa não conseguindo controlar o veículo ou acelera em pontos onde não há fiscalização. Aliás, ô, Joyce, dentro desse apanhado feito aí, com a checagem através da nossa equipe, qual a principal infração constatada durante esta operação? Porque a gente vai puxar a orega aqui dos motoristas aí, qual é? Pois é, Sandro, por incrível que pareça, dias de festa, todo mundo de folga, mas os motoristas aproveitaram pra acelerar bastante, viu, durante aí esses dias. Em Presidente Prudente foram 959 autuações pela questão da velocidade, né, o pessoal ultrapassando o limite de velocidade. E em Aracatuba, 555 autuações dessa natureza. Então os motoristas não estão respeitando aí o limite de velocidade estipulado nas rodovias da nossa região. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Eu já falei aqui pra minha equipe, ontem choveu de mensagem no WhatsApp, aliás, eu queria agradecer você que tá aí do outro lado, né, que acompanhou a gente. Ontem, ao vivo, durante o Natal, a gente passou parte do almoço juntinhos, né, e olha, muita mensagem pessoal mandou ontem, muita foto. Então a gente vai tentar colocar hoje, viu, porque são muitas, então tá congestionando o sistema. Aliás, você pode participar ainda com a gente hoje, pode mandar sua mensagem, comentando o conteúdo do programa, né, quer mandar foto? Também pode mandar, você que quer mandar um vídeo, um flagrante, uma denúncia, uma reclamação, uma sugestão de reportagem, tudo através do nosso WhatsApp. 17-981-27-8656, daqui a pouquinho as mensagens, tá bom? Continua no IML, o corpo do adolescente que foi morto ontem em um confronto com a polícia no bairro Solidariedade, zona norte de São José do Rio Preto. A Larissa Cruz, ao vivo, tem as informações. Bom dia, Lari. Bom dia, Sandro, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, segundo o boletim de ocorrência, a polícia, né, os policiais militares estavam ali em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram esses dois jovens em uma moto, ambos sem capacete. Ali a afeição deles, né, a idade e também não estar de capacete chamou a atenção aí dos policiais que fez uma ordem de parada. Eles não pararam, desobedeceram aí a ordem desses policiais e começou então uma perseguição pelo bairro. Os jovens que estavam, né, inclusive o adolescente que estava pilotando essa moto, eles começaram a disparar contra os policiais, né, deram alguns tiros contra os policiais que revidaram, precisaram revidar. Em determinado momento aí da perseguição, esses rapazes caíram da moto. O de 15 anos, esse adolescente já sem vida e o outro conseguiu fugir, ele fugiu por um terreno baldio, levou uma mochila e a polícia não sabe se ele estava ferido, né, se tinha algum desses disparos pego nesse rapaz que fugiu. Não se sabe a idade e também, né, não identificou ele, continua aí foragido. A polícia segue investigando pra saber quem é essa segunda pessoa. O SAMU foi chamado, mas no local mesmo constatou que o adolescente já estava morto, né, já não tinha resistido aí os ferimentos, Sandro. Com relação a esse outro rapaz aí que fugiu, que pode estar ferido, né, a polícia não sabe. Se ele foi ferido, ele vai pro serviço de atendimento, né, provavelmente o público e aí, ou até mesmo o privado. Mas as pessoas são obrigadas aí, os profissionais da área da saúde, quando há suspeita de envolvimento com algum tipo de crime, elas são obrigadas a comunicarem à polícia. Então é possível, se ele foi ferido, que essa informação chegue aí até a polícia pra que o detenha. Infelizmente, é uma realidade aqui em São José do Rio Preto e em outras cidades também, o envolvimento de muitos menores e jovens nesse tipo de atitude. Com relação à moto, Larissa, o que você apurou, o que tinha de errado com ela, furto, roubo, o que aconteceu? Sandro, essa moto era furtada, né, era produto aí de um furto. Ela, o proprietário dela era de Mirassol, então a placa ali, todo o registro dela é de Mirassol. Ela foi furtada no sábado, véspera de Natal e já foi devolvida aí pela polícia para os proprietários, viu? Olha, infelizmente, essa daí é uma realidade de muitos jovens aí. A gente tem vários casos aqui em São José do Rio Preto, principalmente, que é onde a gente está fazendo esse programa com o apoio das nossas equipes nas outras regiões. Mas, muitas vezes, adolescentes, jovens, 18, 19 anos, furtam ou roubam motos para, né, ficar ostentando aí, né? Ou dar uma rodada durante o final de semana ou então, muitas vezes, praticar outros crimes, né? A polícia apura, qualquer nova informação a gente vai trazer para vocês, porque vocês sabem, a notícia chega primeiro aqui no Primeiro Impacto Interior. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. E a gente vai rodando, rodando aí a informação. Você se segura aí no sofá. Coloca aí, ó, o sim de segurança, porque aqui a notícia não para. Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas após um veículo capotar em Tanabi. O Joca Maluli, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Bom dia, Joca! Os nossos telespectadores, esse acidente aconteceu na tarde de ontem, na rodovia vicinal Henrique Alves, entre Tanabi e o distrito de Biporanga. Segundo o corpo de bombeiros, no carro, o motorista e mais seis passageiros, sendo três adultos e três crianças. E as causas ainda desse capotamento não foram... Nós perdemos o sinal aí com o Joca, né? Perdemos. Eu só estou vendo ele mexer a boca, mas não estou ouvindo. Eu creio que vocês de casa também já vamos consertar isso, porque é um caso... Se tiver a imagem ali, se tiver a imagem, sete pessoas dentro deste carro. Olha só. Capotamento, né? Um acidente que acontece. Não sei se vocês estavam voltando de uma festa, de um encontro, em família. Uma pessoa morta, né? E outras seis feridas. E o problema é quando as pessoas colocam muita gente dentro de um carro que comporta aí cinco pessoas, é que possivelmente ninguém acaba usando, sim, de segurança, que poderia ter evitado uma morte ou um ferimento mais grave. Daqui a pouquinho o Joca volta, é isso, Gabi? Daqui a pouquinho ele volta, porque teve um outro acidente também registrado na região, envolvendo motociclista, uma moto e uma morte também, gente. Olha as estradas neste Natal, feriado prolongado aí, né? Tendo bastante registros daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre isso, né? Aliás, a gente vai dando uma deslocada daqui de São José do Rio Preto. Vamos falar sobre Bastos, Iacri, que várias pessoas ficaram feridas e uma morreu em um acidente envolvendo um carro com placas de buri e um caminhão baú na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, no trecho entre Bastos e Iacri. O veículo onde estava uma família que trafegava no sentido de Bastos e Iacri, teria sido atingido pelo caminhão ao tentar entrar em uma chácara. Esses acessos a chácara, sítios, né? São muito perigosos. Realmente tem que ter bastante atenção, sinalizar, diminuir a velocidade. Todo mundo com cuidado. Olha só o que aconteceu com o carro, ó. Daí você já tem a ideia, né? O veículo tentou entrar, tem que diminuir a velocidade e acabou sendo atingido pelo caminhão. O caminhoneiro afirmou que não houve tempo hábil para frear. Os ocupantes do carro foram socorridos com ferimentos até o pronto-socorro municipal de Bastos, onde uma mulher de 83 anos não resistiu, gente. Que triste. Um senhor de 91 anos foi entubado e transferido para a Santa Casa de Tupã. Outras duas pessoas, um homem de 69 anos e uma mulher de 70, foram atendidos e liberados. O motorista do caminhão nada sofreu. E é uma estrada que tem pista dupla aí, ó. Pista dupla não, é uma faixa adicional, né? Uma faixa adicional. Tem que sinalizar. Eu não sei, eu não consigo ter a dimensão somente a polícia realmente para falar com o relato das outras pessoas ali. Mas, gente, quando o veículo... Temos muitos acessos aqui, né? Muitas estradas que têm acessos a indústrias, a conjunto de chácaras. Então, o carro deu sinal que vai entrar. Está diminuindo. Você está vendo que ele está piscando o sinal de alerta do freio. Tem que diminuir a velocidade. Vamos dirigir com atenção aqui, né? Lógico que as condições desse acidente vão ser apuradas aí pela polícia e a gente lamenta a morte de uma pessoa pela idade aí. Provavelmente pessoas que foram no encontro famigar e acabaram aí voltando e tendo esse acidente triste, lamentável. O Joca já está posicionado novamente? Já acertamos aí o áudio. Vai trazer todos os detalhes a respeito desses dois acidentes que você vai relatar aí para a gente, né, Joca? É isso mesmo, Sandro. Então, vamos relembrar, né, que o primeiro acidente foi esse capotamento que aconteceu ali na estrada vicinal Henrique Alves, entre a cidade de Itanabia, o distrito de Biporanga, né? Tinham sete passageiros dentro de um veículo que era permitido para apenas cinco passageiros. As causas desse acidente ainda não foram divulgadas. A polícia segue investigando. Tinham sete pessoas, sendo que um homem, um adulto, não resistiu, acabou morrendo. Outros dois passageiros ficaram gravemente feridos, sendo um deles uma criança. E os outros quatro passageiros tiveram ferimentos leves. Apesar das causas ainda não terem sido reveladas, uma coisa a gente sabe. Se o veículo tem capacidade para cinco pessoas, obviamente essas sete pessoas não estavam utilizando os itens de segurança, como o cinto de segurança. Tinham crianças dentro do carro, ainda não se sabe se eles estavam devidamente acomodados ou não. Mas o que tudo indica é que eles não estavam. Então, de fato, o grande alerta para isso é entender que as pessoas terem a responsabilidade de que mesmo que seja um período, uma distância curta, como era o caso ali da vicinal entre Itanabi e Biporanga, que as famílias e os adultos tenham consciência e responsabilidade para colocar e acomodar dentro do carro adultos e crianças somente dentro do limite de passageiros que é permitido. Porque senão a gente acaba vendo aí mais uma família sendo marcada por uma tragédia como essa no dia de Natal. E não foi o único acidente. Um outro acidente aconteceu também na cidade de Parapuã, na rodovia João Ribeiro de Barros, na noite de ontem. Nesse caso, um homem, morador de Rosaldo Cruz, estava caminhando, ele estava a pé ali na rodovia. Quando ele foi atravessar e um veículo que vinha na rodovia, um Corolla com uma família toda ali do município de Sagres, acabou atropelando esse homem que também não resistiu e morreu. Mais uma família que vai ser marcada pela tragédia no dia de Natal, provavelmente ali por alguma falta de atenção ou do motorista ou do pedestre. É importante que as pessoas que caminham a pé na rodovia ou nas marginais prestem muita atenção. Às vezes as pessoas estão distraídas do celular, ouvindo uma música e acabam não olhando. E aí a gente tem que noticiar mais uma tragédia como essa. O homem, morador de Rosaldo Cruz, Wagner Pereira dos Santos, está sendo velado no Memorial Tamoios em Rosaldo Cruz e vai ser enterrado hoje, o sepultamento hoje, às três horas da tarde, no cemitério da cidade. Sandro. Lamentável, triste, né? E pelo impacto ali que a gente viu na imagem, parece que a força do corpo avançou ali na parte do motorista, né? Pelo que eu estou vendo aqui. A não ser que a foto tenha sido invertida, mas o que tudo indica foi ali, ou seja, ele estava dentro da pista. Ou então o motorista foi para o acostamento. Isso daí tem que ser avaliado, averiguado aí pela polícia, né? As estradas da nossa região, muitas com pistas simples, muitas vicinais, como o Joca disse, as pessoas acabam, né, fazendo uma caminhada ou indo de um local para o outro, não tem carro, não tem bicicleta, vai a pé. Então, cuidado, né? O trânsito, todos nós fazemos um trânsito mais seguro, né? Em todos os patamares, motorista de ônibus, caminhão, carro, moto, pedestre, mas é lógico que nesse caso a parte mais frágil acaba sofrendo e pagando com a vida. Muito obrigado, Joca, pelas informações. A gente dá sequência aqui com o primeiro Impacto Interior abraçando. Passando! Ah, vem, 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 dá aquele abraço gostoso. Vou dar aquele abraço gostoso nessa daqui. Essa daqui dá para... Vem, vem, chega mais perto, vai. Isso, não precisa ficar tímido, tímido. Isso, dá aquele abraço carinhoso. Vamos juntos nesse finalzinho de manhã desta terça-feira. Terça-feira com cara de segunda para muita gente, né? 11h28, tem mensagem do WhatsApp aí? Povão de casa está participando com a gente? Então vamos lá, Márcio Alexandre de Rio Preto. Boa tarde, Sandro Pires e equipe. Feliz Natal e Ano Novo cheio de bênçãos de Jesus. Amém! Deus abençoe a todos. Rosana de Rio Preto. Vou rapidinho aqui para dar tempo de colocar mais gente. Feliz Natal, parabéns pelo programa. Sandra, eu e minha filha, Nath, estamos ligadas no primeiro Impacto. Olha ali, ó. Tiraram foto, isso. Vamos lá para a próxima. Silvio Mazzaro de Prudente. Estou ligado nas notícias do primeiro Impacto. Abraço, valeu, Silvião. Olha só aí, na frente da TV. Mandou mensagem para a gente. Tem mais, hein? Celso de Rio Preto. Bom dia, Sandro. O Zé não perde um programa. Quem é o Zé? Mostra aí quem é o Zé. O que é isso? Deixa eu... É um papagaio? Não. Calopsita. É calopsita, Zé. Olha lá. O que é? O que colocaram aí? O que o Fernando colocou? Um gato? Não assusta o Zé, não. Não, Deus preserva o Zé. Olha só que bonitinho, que gracinha. Próxima mensagem. Vamos lá. Carla Esquizato, de folga em casa, mas assistindo ao primeiro Impacto. A nossa chefe de reportagem aqui. Olha lá, ó. Ei, que maravilha. Com a figa, Eduarda, toda a família reunida. Valeu, Carlinha. Bom descanso para você. Vai voltar amanhã, né? Amanhã, ó. Se prepara. Vamos para o intervalo comercial? Vamos. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Já, já, nós vamos falar sobre os cuidados com os pequenos nas férias. Mais de 8 mil crianças morreram vítimas de acidentes domésticos em 2022. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, hein? Atenção, vovô, vovó, papai, mamãe. Reúne a criançada, porque daqui a pouquinho esse acidente eles podem ajudar também. 11h30, eu volto já. Estamos de volta, 11h33, primeiro impacto no ar. Pode avisar, bate na porta do vizinho. Fala, o Sandro Pires está lá. É, o apresentador do povo levando até você a notícia de bandeja nesse horário do almoço. Eu sou o garçom da informação. Atenção, polícia civil de Votoporanga investiga a causa da morte de uma mulher transexual que foi encontrada em um canavial entre Votoporanga e Sebastianópolis do Sul. O corpo dela foi localizado por moradores de uma propriedade rural que fica bem perto desta plantação. Junto com ela, havia uma mochila com alguns objetos pessoais. Também foram verificadas pegadas perto do corpo, mas não havia nenhum sinal de violência que pudesse ser observado com facilidade. O corpo foi encaminhado até o IML e o resultado do exame ainda não foi divulgado. Segundo testemunhas, a vítima vivia em situação de rua em Votoporanga. A gente vai acompanhar o trabalho da polícia na apuração aí das causas desta morte, tá bom? 11 horas 34 minutos. Ó, eu tenho um pequeno de 4 anos lá em casa, tá de férias, enteada também, né? E você, tá com a galerinha aí reunida? Então, presta atenção nesse assunto, porque com as férias escolares, né? As autoridades aí, né? Os especialistas alertam. Cuidado, porque os riscos de acidentes domésticos aumentam. A Joyce Cremonese volta a falar com a gente e traz todos os detalhes. Ô, Joyce, onde está o perigo, hein? Só pra gente ficar atento. Olha, Sandro, geralmente, né, esses acidentes domésticos envolvendo crianças ou são quedas, queimaduras ou intoxicações estão ali no topo da lista, como a gente costuma dizer, né? E segundo o Ministério da Saúde, somente no ano passado, foram registradas 8.600 mortes de crianças de 0 até os 14 anos. E eu preparei uma reportagem trazendo aí algumas dicas pros papais e toda a família, né, que tem criança em casa. Vamos ver. É pela câmera instalada no quintal de casa que a Gabriele acompanha cada passo dos filhos enquanto faz o serviço de casa. A preocupação excessiva tem motivo. Com as férias escolares, a vigilância aumenta. Tudo para garantir a segurança das crianças. Ajuda muito, né? Ajuda muito o celular com essa câmera. Porque, às vezes, a gente deixa de fazer uma coisa que seja de dois minutos por, né, receio ou para muito. Então, com a câmera, eu consegui ter um pouco, assim, de mais visão aonde eu não estou naquele momento. E sempre vigiando. Sempre. Sempre tem. Sempre vigilante. Em todo o ano passado, mais de 8 mil crianças morreram vítimas de acidentes domésticos. Além disso, mais de 100 mil internações foram registradas, segundo o DataSus. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, por ano são registrados 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças. E nas férias escolares, este número aumenta em 25%. Segundo essa pedagoga, com as crianças mais tempo em casa, os riscos de acidentes são maiores. A gente tem três principais causas, que é a queda, a intoxicação e as queimaduras. São as três principais causas. E explorar o nosso ambiente doméstico, a gente olhar como criança que explora o ambiente. A hora que eu olho como criança, onde que a criança vai querer subir? A orientação para os pais é redobrar a atenção, se informar sobre primeiros socorros e aproveitar o período para passar mais tempo com os filhos. Eu tenho a tecnologia e ela vai me ajudar? Vai, mas nada substitui o cuidado do humano com o humano. Então, eu posso ajudar ali, eu posso ter um aplicativo no celular que ajude a monitorar a minha criança. Mas, para eu ficar olhando numa câmera o dia inteiro, eu fico com a criança. Mas, assim, eu tenho que saber medir, usar a tecnologia sempre a favor. E nada também substitui, né, Sandro, a presença dos pais, né? Como a especialista disse, aproveitar as férias para ficar mais pertinho das crianças. A gente que está nesse dia a dia de jornalismo, geralmente a gente noticia muitas notícias tristes. Crianças que caem em piscina, que às vezes acabam se afogando num balde de água, dependendo da idade. Então, assim, os pais precisam ficar atentos mesmo, né? Com certeza. E qualquer coisa dentro de casa oferece riscos. Você tem que orientar a criança, alertar, chamar a atenção, explicar para ela. Porque não adianta você falar, não, não faz isso. Mas tem que explicar, ó, brinquedo pequenininho, você colocar na boca, né? Tem que ir tentando ali e também preservando, tirando do caminho. Porque a criançada está ligada no 220. Essa geração, rapaz, e ó, a meninada já está ligada em tudo, já sabe. Então, tem que ter o cuidado necessário ali no dia a dia, realmente. Porque é o nosso maior patrimônio, está ali, né? Eu sei que a rotina não é fácil, as mães se desdobram. Porque na maioria das vezes, elas que permanecem em casa junto com os filhos, o pai está trabalhando, então não é fácil. Tem que ficar um olho no gato, outro no peixe, né? Porque fica de olho na criança, vai lá, faz comida, dá uma limpada aqui. Então, não é fácil, mas tem que cuidar das nossas crianças e ter esse alerta, né? E não ache que, ah, nunca vai acontecer comigo. Olha, Deus te proteja, proteja os nossos pequenos. Olha que lindo! Meu Deus do céu, que maravilha! Muito obrigado, viu, Joyce, pelas informações. 1139, uma mulher usou o filho. Presta atenção, eu não consigo acreditar numa coisa dessa. A pessoa usou o filho de seis meses para tentar reduzir as suspeitas e entrar com maconha na penitenciária compacta de Havaiandava. O Rafael Rodrigues traz essa história para a gente. Bom dia, Rafa! Bom dia, Sandro! Bom dia para todos os telespectadores aqui do Primeiro Impacto Interior. Exatamente como você disse, né, Sandro? Foi muito triste usar uma criança, um bebê, né, de apenas seis meses para tentar transportar droga para dentro da penitenciária compacta de Havaiandava. Essa mulher, ela tem 19 anos e ela transportava aí 50 gramas de maconha introduzidas no corpo, né? E quando ela foi passar pela revista, os agentes, né, da SAP, eles têm todo um treinamento, observam diariamente o comportamento dessas pessoas e aí já identificaram ali um comportamento estranho nessa mulher. Então, na revista preventiva ali, a primeira revista, ela já observou, observou não, apresentou esse comportamento estranho, aí foi encaminhada para o scanner corporal. Quando ela passou ali pelo scanner corporal, eles identificaram um objeto estranho na região abdominal do corpo dela. Ela passou diversas vezes e os agentes continuaram questionando se ela tinha alguma coisa estranha, se estava transportando algo, ela negou, até que depois acabou admitindo que tinha aí essas porções de maconha divididas em duas porções que totalizaram 50 gramas e confessou aí que estaria levando essa droga para algum preso dentro da unidade de Havaiandava. Essa mulher, ela era de Mococa, Sandro, e a criança foi pegada, a criança foi levada ao Conselho Tutelar aqui de Arassatuba, né, já que a penitenciária de Havaiandava fica a 70 quilômetros daqui de Arassatuba, para que seja encaminhada para alguém da família, Sandro. Olha, que triste, né, que triste. Realmente, tem muita gente que faz isso. Por isso, o investimento em tecnologia, né, na hora da revista, né, e até investimento em técnicas para saber identificar um comportamento, né, suspeito das pessoas que estão tentando entrar ali nas unidades prisionais. E lamentável, né, a pessoa pode, numa atitude dessa, pode até perder a guarda da criança. Muito obrigado, Rafa, pelos detalhes da informação, a gente vai dando sequência. Agora, vamos abrir aqui, porque você sabe que a gente só está aqui trabalhando. É lógico que a gente, né, ganha. Tem o salário, a gente depende do salário, a gente trabalha por conta do salário, mas é por causa de vocês. Se vocês não assistem a gente, a gente não está aqui, com certeza. Daniel Damasceno, Barbosa, Sandro Pires, hoje estou aproveitando a folga do serviço para ver o primeiro impacto interior aqui em Barbosa. Audiência total, primeiro impacto. Um abração do tamanho do nosso interiorzão. Muito obrigado, Daniel. Está aí o Daniel, tirou foto na frente da TV. Lidiane Priscila, José Bonifácio, bom dia, Sandro. Feliz 2024, obrigado para vocês também. Ficamos muito felizes em te ver no SBT. Lidiane e Osmaíde, José Bonifácio, um abraço. Olha só, casal aqui. Valeu, obrigado pela audiência. Tem mais gente? Vai, vai, vai que tem. A fila é grande, Maria Aparecida de Catanduva. Um Feliz Natal, manda um Feliz Natal para nós. Feliz Natal, Ano Novo, olha só. Que maravilha. Osmar de Catiguá. Bom dia, Sandro. Seu programa é 10. 10, nota 10, corintiano. Alair de Rio Preto. Sandro, sou fã do seu trabalho. Obrigado. Sucesso hoje e sempre, meu amigo. Estou acompanhando o jornal. Desejo um Feliz 2024. Com muita benção a toda a família SBT interior. Valeu, Alair. Olha só, maravilha. E você, continue mandando para a gente. Uma hora sai aqui, tá bom? Ó, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o primeiro impacto interior. Tudo que é notícia na nossa região está aqui. De forma compacta, objetiva. É opinativa e dinâmica. Daqui a pouquinho a gente vai falar do IPVA 2024. É, vai ter que pagar. Não tem como escapar. O governo já divulgou a tabela. E o bom é que o imposto está um pouquinho mais barato. Mas mesmo assim, presente de grego aí no Natal, hein? Para a gente. Podia nem lembrar que vai ter IPVA, mas vai ter que pagar. Não tem como, né? Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. E aqui na frente da sua TV estou eu, o homem da ripada. Sandro Pires, 1147. Deixa eu mandar um abração carinhoso aqui quebra costela para um telespectador especial. O seu Vicente Santana, do bairro Alvorada, em Aracatuba. O programa ligou para a gente, para a nossa equipe. A equipe falou aqui, está assistindo, falou que gosta demais, ama o programa. Admiro o nosso trabalho. Muito obrigado, seu Vicente. A gente está aqui sempre juntos e todas as pessoas que estão aí. Muitas vezes as pessoas não mandam mensagem através do WhatsApp, por vergonha, sei lá. Mas estão assistindo. E isso que importa para a gente, tá bom? Muito obrigado de coração. 1147. Está preparado para as contas de janeiro? Estou não, estou não. Mas elas vão vir, viu? Elas vão vir. O governo do estado já divulgou a tabela do IPVA 2024, que vai estar um pouco mais barato. Pouquinho só. Quem traz mais informações para a gente é o Rafael Rodrigues. Porque além da tabela, tem curiosidades. De todo o mal, a gente tem que tirar uma lição ou algo que faz a gente dar um sorriso, pelo menos. Porque a conta vem em cima da gente, né, Rafa? Exatamente, Sandro. Como você disse aí, a estimativa é de uma queda no valor. Só que é bem pouquinho essa queda. 4,1%, Sandro. É muita pouca coisa, né? Por quê? O valor do IPVA, da cobrança, é baseada na tabela FIP. E segundo uma estimativa aí da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o valor venal dos carros, automóveis, motos, caminhões, caminhonetes, caiu aí cerca de 4,1%. Pode ser pago o IPVA de duas formas. À vista, em janeiro, cota única 3% de desconto. Ou cota única em fevereiro, sem desconto. Esse ano temos outra novidade, Sandro. Parcelamento em até 5 vezes. Para pagar o seu IPVA, a partir de janeiro, já vai estar disponível na rede bancária credenciada. É só ir até o banco, dá para pagar até pelo caixa eletrônico mesmo, levar o número do Renavan do seu carro e também a placa do veículo. Agora, Sandro, vamos falar aí das curiosidades que você falou. Por quê? Nós tivemos um levantamento do governo estadual dos carros com o maior IPVA a ser pago em 2024. O primeiro veículo aqui é o automóvel, tá? E é um Porsche 918 Spyder. É um veículo que é híbrido, altamente esportivo. O pessoal de casa já está vendo aí capacidade para duas pessoas, Sandro. É. 2015, o ano dele de fabricação. O valor do IPVA é de 562.984,88 centavos, Sandro. Olha, eu pensei que fosse o valor do carro, do IPVA. Então, dá. O valor estimado do carro é de 14 milhões de reais, Sandro. Nossa, quem compra isso? Agora a gente vai falar... Detalhe, outra curiosidade, tem três desses aí registrados aqui no estado de São Paulo. É. Agora a gente vai falar aqui de uma caminhonete. É o outro veículo de alto luxo, né? Um Rolls Royce Cullinan B. Valor do IPVA, 241.063,08 centavos, Sandro. Tá bom pra você? Um veículo desse, quatro portas, luxuoso, uma limusine praticamente, né? Ó, outro dia eu fui aí em Araçatuba, no SBT, eu vi um desse estacionado aí na porta. Tô tentando descobrir de quem é. É. Pois é. Agora, pra fechar, Sandro, nós temos a moto com o IPVA mais caro. É uma moto italiana, altamente esportiva. É. Ducati Panigale V4 SP. Um modelo de colecionador 2021. Temos uma dessas no estado. E o valor é de R$ 8.654,98. R$ 8.58, Sandro. Já pode buscar a sua. Rapaz, céu, né? Nem tenho carteira de motorista pra moto pra não ter essa daí, não pagar caro. Tá muito distante. É só nas fotos mesmo. Muito obrigado, Rafa. E vamos segurar que o IPVA vai chegar. Sendo Fusquinha ou sendo um Porsche, a moto, né? O IPVA chega e dói no bolso de qualquer forma. 11h51, a gente vai dando sequência. Agora vamos falar de um caso sério, né? Olha só. A gente tava mostrando aí aqui a moto, caríssima. Mas mesmo as mais simplesinhas, cês sabem que acabam sendo alvo dos bandidos. Polícia procura os bandidos que roubaram uma moto próximo a um shopping de Rio Preto. Larissa Cruz traz os detalhes pra gente ao vivo agora 11h51. Sandro, o que choca desse caso é que foi ali na luz do dia, em frente ao shopping, movimentado pra todo mundo ver e nada inibiu aí a ação desses bandidos, né? A vítima é um homem de 58 anos. Ele estava aí na sua moto. Ele foi deixar um passageiro aí em frente a esse shopping aqui de Rio Preto, como eu disse. Quando foi abordado por dois homens, eles estavam com uma arma, né? Apontou aí a arma pra essa vítima e pediu a moto. Essa pessoa teve que descer. Eles montaram aí nessa moto, foram embora. A polícia até agora, como você disse, não tem aí o paradeiro, né? Dessas pessoas, desses bandidos. E a gente conseguiu aí um vídeo que mostra um pouquinho do... A polícia até agora, como você disse, não tem aí o paradeiro, né? A imagem desse rapaz na porta, é a vítima. A polícia até agora, como você disse, não tem aí o paradeiro. A polícia é essa imagem feita por alguém de dentro do shopping que fica na José Prolongamento da Alberto Andaloma, das principais avenidas de São José do Rio Preto. Essa avenida que passa ali na lateral do shopping é a Brasilusa, não? É perto da Brasilusa, é? É a Brasilusa. Olha só, o momento aí que a vítima desesperada, ó, pede pra alguma polícia. Tem o áudio aí? Vou deixar. Ó. Imagina o desespero desta pessoa idiota, em plena luz do dia, a polícia procura pelos... Procura pelos bandidos, qualquer informação pode... A polícia militar, a polícia civil, pare uma viatura e avise. Vão dando aqui, esse caso aconteceu nos últimos dias, mas é um vídeo que chama, por isso, né, o nosso objetivo de colocar aqui pra você tentar os bandidos e denunciá-los. Furto, roubo de morte frequente, infelizmente, em todas as cidades. 11h54. Hoje é o primeiro dia do comércio aberto, depois da aula. E, né, você sabe o que isso significa, né? Começou a temporada de troca de presentes. A Jéssica Tábuas está ao vivo no calçadão de Aracatuba, né, e traz todos os detalhes pra gente. Já tem loja aberta por aí, o pessoal vai abrir mais pro início da tarde. E como é que vai ser essa troca? Nem toda loja, né, permite que a pessoa troque os presentes de Natal, né, Jéssica? É isso mesmo, Sandro. Olha, aqui em Aracatuba, as lojas estão abrindo agora, viu, pertinho do meio-dia, porque hoje, então, aqui em Aracatuba, pelo menos, ficou decretado da seguinte forma, as lojas abrindo agora a partir do meio-dia. Então, a gente vê uma ou outra ali que já estão com as portas abertas. Algumas pessoas no calçadão, o movimento vai crescendo, né, a partir de agora. Alguns trabalhadores esperando realmente pra entrar no trabalho e outras pessoas ali, né, como nessa fila que a gente tá vendo, um ou outro com sacolinha na mão, pra, claro, tá fazendo essa troca de presentes. Inclusive, o senhor tá aqui já esperando na porta da loja pra fazer essa troca. Ganhou um presente e o que que aconteceu? Não deu certo? Não deu certo, não serviu. Ficou apertado. Será que foi a ceia de Natal? Acho que foi a ceia de Natal, comi muito. Acontece, mas o importante é que o senhor tá aqui pra fazer essa troca. A gente sabe, obrigada, viu? A gente sabe, né, Sandro, que o Natal passou, a gente aproveitou bastante, mas agora se você comprou algum item ou ganhou um presente, não serviu, não gostou da cor, tem que vir pro centro, então, pra fazer essa troca. Você tocou num ponto muito importante, Sandro. Nem todas as lojas são obrigadas, né, a fazer essa troca dos produtos, mas a gente sabe que a grande maioria acaba fazendo essa troca pra não perder o cliente, pra acabar fidelizando o cliente, atrair ele pra loja e, claro, ali oferecer outros produtos. A gente sabe que tem a troca imediata, que é quando a gente vai ali na loja com a nota fiscal certinho, que é um direito, que é a comprovação ali do direito do consumidor junto com o documento, e a gente faz essa troca ali na hora, que é, então, a troca imediata, mas também tem aquela troca de 30 dias, que é quando a gente, de repente, recebe um produto com defeito, aí a gente precisa trocar, tem que ter um pouquinho de paciência, porque a loja tem que enviar pra assistência técnica e, depois desse período, então, ou a gente recebe um produto novo ou, então, a devolução do dinheiro. De qualquer forma, tem que ter uma certa paciência e tem que estar sempre, ó, com a nota fiscal nas mãos, viu, Sandro? Nós conversamos com uma especialista em direito do consumidor, que explicou um pouquinho mais pra gente como funciona esse método de troca. Vamos ouvir. Os lojistas são obrigados a trocar, são exatamente aqueles lojistas que autorizam a troca nas lojas físicas. Quando as compras acontecerem na internet, o consumidor, ele tem o direito de trocar até sete dias, que é o direito do arrependimento, independente da motivação. O consumidor, ele deve entrar em contato imediatamente com a loja, informar que não custou, que é a troca, que é o dinheiro de volta. Isso quando é comprado pela internet, fora do comércio. Agora, quando nós estamos a falar de compras realizadas dentro do comércio, o comerciante, ele vai ter o dever de trocar se ele prometer pro consumidor. Agora, aqueles produtos com defeitos, infelizmente o consumidor, ele vai ter que levar pra assistência técnica, esperar 30 dias e aí sim esse lojista terá a obrigação de realizar a troca. Agora, antes de comprar, o consumidor, ele tem que ficar bem atento na política de troca das lojas físicas. Essa atenção, Sandro, é muito importante. Então, a gente viu que a troca vai depender aí da loja que você comprou, se for física ou então online. Vai depender também do tipo de produto que você comprou pra você mesmo ou então pra presentear alguém. Se você tiver qualquer dúvida, tem que entrar diretamente em contato com a loja. E se a loja que você foi lá e comprou o produto, o presentinho, prometer que ia trocar e depois não trocar, vai procurar os seus direitos. Você pode estar indo no Procon também, tá na justiça. O que a gente não pode fazer é fechar os olhos e fingir que nada aconteceu, né, Sandro? É verdade. Aqui em Aracatuba, lojas abrindo neste momento, vão até às 6 horas da noite e em Prudente e em Rio Preto também, até às 6 horas da noite de hoje. Sandro. Um abraço pra todo mundo que tá aí na região central, no Calçadão, também assistindo. Liga a TV agora, permaneça aqui no SBT Interior. Muito obrigado, Jéssica. 11h59, queria agradecer a sua companhia nesta terça-feira, 26 de dezembro.